Música 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 Ah, botei! Hoje no vídeo de hoje Vamos aprender a fazer Velas Não vela, vela Velas de cera Mas aquelas velas tipo chinesa Que colocam no teto E colocam luz dentro Hoje eu vou fazer elas Porque hoje é terça Quinta-feira é o aniversário da minha irmã E eu quero colocar essas velas E colocar umas luzinhas de dentro Pra ficar de boa, entendeu? Pra ficar um negócio, um ambiente mais chique Entendeu? Porque nós é dessas Então, é isso que eu vou fazer E eu tô com os Ingredientes aqui pra fazer Essa vela Demorou, mas chegou Porque ela precisa Mais ou menos uns dois dias Pra secar totalmente Então eu tô fazendo hoje Que é terça-feira Para quinta-feira já está De boa, entendeu? Então vamos lá Começar Você vai precisar de cola branca Eu comprei duas Dessas aqui Mas não coisa de marca não, ok? É cola branca normal de escola Que as crianças usam na escola Eu comprei duas Vou precisar de Dessa linha aqui De algodão Tesoura Não liga de não Porque aqui já é Eu ia já começar Só que eu lembrei de gravar Então vamos lá É tesoura Pode ser dessas de escola também Não precisa ter bico nem nada não Bexiga Tá vendo? Não tá focando Não tá focando Pera ainda Agora Bexiga Dessas normais Vou precisar de bexiga E Eu vou colocar Corante Pera ainda Tá focando? Não Bora Foca Foca Focou E eu vou colocar esse corante Amarelo Tem gente que coloca Tinta Ou pode fazer Com ele Do jeito que ele tá mesmo Cru Dessa cor aqui Que ele vai ficar Entendeu? Mas eu vou fazer Uns amarelos E outros com ele cru Com a corzinha Do negócio mesmo Da linha Entendeu? Precisa de um recipiente Eu peguei Tipo um potinho de sorvete E agora Eu abri Tirei a tampa Da cola E Estou despejando Vou despejar As duas colas Aqui Dentro Aqui Eu já despejei As duas colas Brancas Aqui dentro Eu vou primeiro Fazer O Com cor Normal Que vai ficar Com essa Com Essa cor mesmo E depois Eu vou Acrescentar O O O Pigmentante Amarelo Pra Poder ficar Amarelo E é isso mesmo Vamos lá Agora eu já Enchi Bexigas Já enchi quatro Aí eu enchi Umas menores Assim Outras um pouco Maior Assim E agora Estou tentando Dar uma Achatada Nelas Para elas não Ficarem Bicudinhas Fica Meia quadrada Tá vendo Essa daqui Tá já Um pouco Meia quadrada Como eu faço Isso Eu pego Vou fazer Na minha perna Porque a outra Mão está Ocupada Né Com vocês Coloco Uma mão Aqui E outra Mão Aqui Desse lado Uma mão Em cima E outra Em baixo Aí você Aperta Um pouco Assim Vai virando Ela Que ela Vai Dando Uma Achatada Tá vendo Ela está Ficando Meia Achatada No fundo Dá para ver Não está Mais Bicudo Como As bexigas Normais O que eu vou fazer Agora É desenrolar O barbante E ir colocando Aqui dentro Ela está Enrolando Aqui Desenrolando Aí vocês vão Botando E mergulhando Só que não dá para fazer Isso Só Com a mão Porque senão Vai se fazer Uma meliqueira Aqui Né Aí depois Disso Vocês vão Colocando Na bexiga Vamos lá É Agora Vocês Mergulham Bem O barbante Lá E depois Só ir Colocando Em cima Da Da bexiga E ir rodando É De qualquer forma É Mas Vocês Enrolam Bem Coloca Embaixo Embaixo Do parpente Para tudo Ficar Bonitinho Ok É meio difícil Assim Para os iniciantes Mas Como eu Mas É assim Assim Mesmo Esses Colocam O barbante Na cola Passa Bastante De cola E vai Enrolando Tem Tem gente Que Passa A cola Primeiro Na bexiga E depois Coloca O barbante E tem E tem Outros Que Fazem Assim Mesmo Mas Depois Vocês Vão Ver O Resultado Ok E aí Vocês Vão Ficar Enrolando O barbante Eu Acho Que Eu Botei Pouco E Também Eu Acho Que Dois Tubos De Cola Também Não Vai Dar Para Tudo Mas Você Fica Enrolando Enrolando Ele Que Ele Fica Assim A bexiga Aí Você Pendura Assim Pelo Biquinho Em algum Lugar Para Secar Ok Eu Vou Fazer Isso Com Quantas Dez Na verdade Então Gente Esse Foi O Vídeo De Hoje Espero Que Você Tenha Gostado E Deixe Muito Like Se Inscreva No Canal Compartilhe Mande Para Todo Mundo Para Me Ajudar Também Minha Gente Nos Ajude E É Isso Depois Eu Vou Colocar Uma Foto De Como Ficou Ok Um Beijo E Até Mais Tchau To Tchau Tchau Olha a decoração que nós fizemos, olha as coisinhas lindas, olha o bolo, ai que lindo. Vamos lá! Gê, gê, gê-ga-bê-bê-bê-bê-bê, gê, gê-gê-gê-ba-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê. E assim lá, eu tenho que saber que nós estamos falling tão rapidamente, nos estamos falling� só como a estátua. Nós estamos fallingamos, Quando nós estamos Georgia! Amém.